Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Homem e estamos de volta aqui se... Ah, aí, né? No Lego Marvel Vingadores... Eita, cuzão! Caraca! Então, aqui no Lego Marvel Vingadores, e vamos continuar aqui na surgatina, só que agora eu vou fazer o seguinte, vou desbloquear um outro personagem que eu tenho aqui. Ó, até aqui embaixo, vamos ver o que eu quero. Véu! Nunca vi essa personagem, tá aí, né? Vamos ver o que ela faz aqui, ó. O quadrado dela, pode tomar uma magia, o bola dela marca a magia dela, porque ele é o quadrado, né? O bola. Não faz nada. E o bola segurado, tem esse raiozinho aí. Xabi. Ela voa? Voa, graças a Deus. Beleza, então ela voa. Vou descer aqui, ó. Então, ó, a gente vai ter que fazer a limpeza aqui em cima pra pegar esses... pegar o minikit, tá certo? Agora, como é que limpa? Eu não sei. Deixa eu ver. Me dá o capitão? Vou pegar o capitão aqui, que aí eu vou usar o escudão do capitão. Foi. Vai! Vai! Boa! Aqui no outro, ó. Foi. Beleza. Aê! Oh, é! Pensei que ia precisar limpar. Porra nenhuma. Me dá véu aqui. Boa, véu. Ó, tem mais... Um ali pra baixo, mais lá em cima. Aqui do lado tem. Não, tem só. Vamo lá. Vamo lá, tem, ó. Um aqui do lado, tem mais dois aqui em cima. Fazer isso aqui em cima, primeiro? Mas tem coisas ruins acontecendo bem próximo da sua área e que passa a sua atenção. Foda-se. Desce, diabo! Nossa, bugou tudo. Tá, eu tenho que ir pra lá. Peraí, capitão. Tentando virar aqui a câmera, mas tá difícil. Peraí. Tá, tem o bagulho ali. Eu não posso entrar também. Não tem nada. Aqui tem, beleza. Será que o raio dela queima isso aqui? Não! Então me dá o Korvac? Porque Korvac é bolada, véi. É um dos melhores personagens desse jogo. Tem tudo. Show. Só não sei se ele tem isso aqui. Ah, puta, olha. Até isso aqui ele tem, véi. Ele é o melhor personagem do jogo, véi. Na moral. Ele é muito foda, véi. Porque ele tem tudo, cara. Ele tem raio de calor. Ele pode ficar invisível. Pode voar. Ô, bichão. Oh, yeah. E dá, véi. Né? Porque o intuito desse vídeo é fazer vídeo com ela. Então vai lá, véi. Vamos achar mais um. Opa. Ó, isso aqui o Korvac também sabe fazer. Show. O quê? Ah, não. Isso aqui não sabe o que fazer, não. É. Ele quase faz tudo, né? Mais ou menos. É mais ou menos. Deixa eu ver aqui. A viúva negra. A viúva negra, sim. É bolada, ó. Aí eu meti o tablet dela aqui. Não. Ó. A do iPad dela aqui, ó. Vamos ver. Show. Aí ela não puxa isso aqui. Me dá o gaviarqueiro. Ele eu sei que vai. Puxou. Vamos. Mas não faz também. Deixa eu ver aqui o vanegra se ela faz. Faz. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui na ordem? Eu não vi. Ah, peraí. Vamos ver. Tá bom. Desculpe. Desculpe. Tem que ir lá só apertar o botão. Show. Me dá réu. Não. Oi, é. Aí tem mais um Golden Brick. Lá pra baixo, ó. Cadê? Ali, ó. Alguma chance de você trazer comida da rua? Talvez um macarrão com queijo ou... Aguenta aí. Opa. Vai, vai pra cima. O jantar vai ter que esperar. Sobe aqui, véu. Tá aqui sim o bagulho. Foda-se. Eita, fechado o bagulho. Peraí, peraí. Tá, tem um bagulho aqui. Tá, tem que fazer na ordem isso. Show. Vai ter que pegar de novo, certo? Ah, isso aqui é muito difícil. Show. Vamos lá de novo. E... Direita, esquerda e meio. Foi. Oi, é. Like. Vai lá, véu. Pegou. Gostei. Beleza, véu. Vambora. Ó, tem mais bagulho ali, ó. Vamos ali, ó. Já meti um boost aqui, véi. E o bagulho tá lá na casa do caralho. Calma. Opa. Será que a velha tem esse poder? Não tem. Tá só... Feiticeira mesmo. Me dá a Feiticeira, Escarlate? Tá aqui do ladinho, ó. Opa. Tem que achar o melhor lugar pra... Aqui. Ah, tá. Desbugar o... Negocinho ali, opa. Beleza. Onde é que tem mais? Ó, tem um bagulho aqui do ladinho, já, ó. Aqui. Ah, tá. Eu preciso do... Gavião Arqueiro. Me dá. Show de Alcrim, ó. Estiloso. Estiloso. Mais um Godday Brick. E agora tem um pra... Pra onde mesmo? Aqui. O que eu preciso fazer pra abrir isso aqui, agora. Peraí. Tem um jacaré aqui. Será que eu tenho que pegar... Acho que não. Acho que vai ter que ser com o Mercúrio, é isso? Não sei. Deixa eu ver. Peraí. O que é o Mercúrio aqui? Pera. Sei lá pra que que é isso. Peraí. Deixa eu analisar o bagulho. Ah, eu acho que eu tenho que passar voando com alguém aqui. Peraí. Agora, com quem que eu posso entrar, eu não sei, cara. Tem que ser com a Iron Man? Não sei. Deixa eu ver. Acho que não, cara. Sei lá, cara. Eu entendi isso aqui. Esse que eu não entendi. Ah, tá. Ó, tem uma plataforma aqui do Mercúrio. Então eu vou usar do Mercúrio primeiro. De repente, tem que fazer uma coisa com o Mercúrio primeiro, né? Ó. Vamos lá, cara. Vai, Mercúrio! Demorou. Vai dar ruim. Foi. Oh, é. Cadê? Opa, tá aqui. Show. Me dá a véu de novo. A gente tava jogando com ela. Cadê ela? Cadê a véu? Rapaz, cadê a diabo ruim que eu desbloqueei? Mano, eu não lembro onde eu coloquei. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tô viajando. Ó. Vamos pegar mais um? Tem uns aqui em cima. Deixa eu ver. Parece que tá mais perto, ó. Deixa eu trocar aqui pelo... Deixa eu trocar aqui pelo... Dá o Korvac aqui. Não! Ah, o Korvac não tem... Míssel. Deve dar o Guagam Arqueiro. Show. Voltei o Breguenite. Show. Aí eu vou pegar o... É o Korvac mesmo. Ele passa ali, eu acho. Vai lá. Oh, é. Show. Beleza. Tem mais um. Ali, ó. Aqui em cima do... Do prédio aqui. Tá, eu vou precisar do Korvac também aqui, ó. Quer dizer, eu vou destruindo tudo porque não parece... Ah, tá. Será que o Korvac faz aqui? Acho que não, né? Aí já queria demais, né? Não. Pantera Negra. Show. Boa. Agora eu posso pegar o Korvac. E... Korvacou. Agora é só... Soltar um raião usando aqui, ó. Agora eu vou ficar desenhando. Chato pra caralho isso aqui. Oi, é. Me dá a véu de novo. A véu só tá de... Uma noite no vídeo, hein? Não tá fazendo nada. Ó. Tem um bagulho aqui embaixo. Ou não. Não sei. Matei no aeroporto-aviões. Eu quero pegar isso aqui, ó. Tem um bagulho aqui, ó. Tem um bagulho aqui, ó. Como é que eu entro ali? Não sei. Tem que dar uma volta aqui pra ver como é que eu entro ali. Deixa eu ver. Aqui não vai ser aqui atrás. Sai alguma coisa aqui do lado. Peraí. Peraí. Essa porra aqui. Entendeu? Ah, é o bagulho aqui, ó. Eu viajando. Nem vi. Vai, Corvac. Tá, ele não vai deixar eu fazer daqui de frente. Entendi. Eita! Cortando aqui, rapidinho. Corvac é bolado, velho. Vai tirando. A próxima amiguinha vela. Cara, eu acho que aqui eu já zerei os Golden Bricks, hein. Subir aqui. Mas eu acho que eu já zerei. Acho que agora é só... Ó, só tem esses aqui à direita. E todos eles estão lá no aeroporto-aviões. Tá certo? Então, rapaziada... Opa, não. Tem um aqui, ó. Calma aí. O último, eu acho. Não, tem mais um. Lá pro lado do... Deixa eu analisar aqui. Deixa eu analisar aqui. Porque depois eu vou ter que usar o Corvac. Tá vendo? Que eu vou ter que energizar ali, ó. Show. Agora eu uso o Gavio Arqueiro. Oh, é. Agora eu uso o Corvac. Sussa. Vai, Gabo. Aqui, ó. Corvacão. Nossa, velho. Você foi muito, velho. Calma. 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 Boa. Ó, eu acho que agora... Se tiver, vai ter um pra cá, ó. Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Eu acho que eu já finalizei aqui... Em Manhattan, os Golden Bricks, hein. Parece que tem um aqui. Olha a pontinha, vocês vão ver, ó. Aqui na minha reta. Parece que tem um ali. Pode ser aqui, não. Aqui não tá brilhando em amarelo. Não, não. É o Stunny. Então é isso aí, rapaziada. Ó, só falta só os Golden Bricks aqui em Manhattan. Manhattan? É a segunda vez que eu falo Manhattan, já. Aqui em Manhattan, eu já finalizei. E vai faltar só ali no Aeroporto Avenida Shield. E eu vou fazer isso só no próximo vídeo, beleza? Então, rapaziada, valeu. Um beijo. Se você curtiu o vídeo, não se esquece. Se inscreve no nosso canal do YouTube pra mais conteúdo. Porque eu vou platinar esse jogo lá, beleza? Então, valeu. Um beijo. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.